Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente do céu! Hoje é o vídeo que vocês estavam me pedindo, me cobrando bastante, né? O tour pelo quarto da pousada onde a gente tá. Também vou mostrar pra vocês um pouco, tá? Da pousada, vou mostrar tudo pra vocês, gente. Porque vocês estão me cobrando e eu tô muito encantada com tudo, tudo muito lindo. Então é isso, se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo. E não esquece, gente, principalmente de deixar aquele like topado pra nos incentivar a trazer mais e mais vídeos. E me segue também no Instagram, vou tá colocando o meu e o de imusão aqui na telinha. E a gente tá sempre postando o nosso dia a dia por lá. Então é isso, gente, vou virar aqui a câmera do celular e vou mostrar tudo pra vocês. Gente, olha só, vou mostrar pra vocês o tour pelo quarto, gente, é muito, muito lindo. A cama, ó, está aqui onde o imusão tá e tem essa visão linda, linda, linda mesmo, gente, ó. Tem uma varandazinha, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tudo muito lindo, com vista pra piscina. Eu tô apaixonada, encantada pelo lugar. Aí aqui tem duas camas, uma de casal, que é a minha e a de imusão. Tem dois também, como é o nome disso, mó? Criado mudo, isso. Tem dois criado mudo, gente. Nesse daqui, ó, tem um abajur e tem uma gavetinha também. Puxa aí, amor, pro pessoal ver. Tá vazia, tá? Não tem nada, é pra gente colocar as nossas coisas, celular, botar pra carregar. Aí tem um aqui, que é o lado de imusão. Não sei se imusão vai dormir aqui ou se eu vou dormir ali. A gente ainda vai decidir. Olha, amor, que coisa chique. Aí tem dois criado mudo. Cama de casal, que é a que a gente vai dormir. Bem macia, gente. Olha só, o meu rosto chega até abaixo. E o colchão é alto, tá vendo? De tão macio que é. Aí tem toalhas. Toalhas de banho, toalhas de rosto. Tem logo três, ó. Três de banho e duas de rosto. Porque, no caso, seria um casal, né, amor? E um filho, né? Tem uma cama de solteiro também. Que o imusão já tava inaugurando ela, vendo se ela era boa. Que ele chegou já fazendo isso daqui, gente. Como é o nome, amor? Se balançando, né? Tava testando a cama. Aí ele testou a de solteiro e testou a de casal. Qual as melhores? Qual a melhor das duas, que digo? Tudo primeiro. Tudo primeiro, amor. Gente, dura, né, amor? Aí, gente, é muito, muito lindo. Aí tem esse outro criado-mudo aqui, ó. Tem um jarrinho com folhas secas, tá vendo? É muito lindo. Aí aqui tem outra gavetinha vazia. E aqui tem outro espacinho, se eu quiser guardar alguma coisa, né? Aí aqui também tem esse quadro lindo, que eu acho que é de arara. Eu não sei. É isso, né, amor? É arara que se chama, né? Muito lindo, gente. Eu tô apaixonada, tô encantada pelo lugar. Tudo muito lindo. A gente foi super bem atendidos, né, amor? Tem ar-condicionado também, olha. Aí aqui tem o banheiro. E aqui é a porta que dá pro lado de fora. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. É muito linda a entrada. Tem uma escada linda de madeira. Eu vou mostrar pra vocês. Aí aqui, ó, tem esse mini rackzinho, né, pequenininho, com frigobar. Aí aqui tem copos. Tem uma TVzinha. Aqui, ó, um mini guarda-roupa pra gente colocar nossas roupas, que inclusive eu já coloquei. Aí aqui eu coloquei a minha mala, né, minha bolsa. As escovas de dente. A pasta de dente. Coloquei ali meu brusão, que eu usei, né, que é tipo uma jaqueta bem grandona. Aí aqui, gente, eu coloquei as roupinhas de dormir. Coloquei esse pijaminha de cacto. Eu trouxe só dois pijaminhas, até porque eu só tenho dois. Trouxe também aquele dali, ó, vermelhinho. Aí aqui são as roupas de musão. Aqui minhas roupas. Aí ali tem dois biquíni. Aí eu trouxe esse lenço de pescoço pra usar como canga. Ele é um preto puxado por verde. Aí eu vou usar. Aí trouxe também esses biquínis aqui, que são o que eu mais acho lindo, né? Esses daqui são bonitos. Mas esse daqui eu acho mais, esse rostinho. Aí eu trouxe esse de oncinha, esse vermelho e esse lilás. Aí coloquei minha camiseta aqui, branca. E a camiseta de mozão. Aí aqui, ó, tem esse bonézinho, que é o chapéu de Juarez. E aqui dois lençóis pra gente dormir. Aí aqui é a porta que dá pra varanda. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Claro que não podia faltar, né, gente, meu tripé. Então eu trouxe. E agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro. O banheiro é bem grande, viu? Bem grande o modo de falar, né? Pra vista do meu e bem organizado, tá, gente? Muito, muito, muito lindo. Bem aconchegante. Deixa eu acender a luz aqui pra vocês verem. Inclusive eu já tô querendo roubar a ideia aqui pra fazer o meu banheiro. Porque ele lembra muito o nosso, né, amor? É. Ele é um banheiro pequeno, mas ele é tão organizado que se torna grande, sabe? Bem organizado. Aí aqui, ó, tem o vaso sanitário, tá vendo? Aqui a lixeirinha. Aqui tem a pia, gente, que eu achei muito linda. Isso daqui eu tô querendo roubar essa ideia pra fazer lá em casa. Aí ele tem tipo, ó, um armariozinho, sabe? Pra colocar as coisas aqui, ó. Eu achei isso bem legal. Então é isso. Esse daqui é o banheiro. Aí aqui, ó, tem a parte da ducha, né? A parte do chuveiro pra tomar banho, ó. Tá vendo? Aí aqui tem isso daqui, ó. Que eu amei, gente, pra colocar o shampoo. Se eu tô pensando também em roubar a ideia, eu gostei de tudo daqui, gente. Muito, muito lindo mesmo. Aí aqui tem o shampoo pra tomar banho. E sabonetezinho, ó. Que eu nem sabia, gente, que dava isso. Tô passada. Coisa chique, ó. Eles dão o sabonetinho. E ainda dão o shampoo. Eu tô na pousada Refúgio Delmarinaio. Eu acho que é assim que se chama. Gente, atendimento maravilhoso. Eu amei, de verdade. Aí aqui, ó. Shampoo, sabonete. Aí eu tô pensando em roubar essa ideia aqui, ó. Pra colocar no meu banheiro. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a visão da minha varanda. Minha, né, amor? Porque a gente tá no quarto, é nossa. Né, não? Por dois dias. Por dois dias. Duas diárias. Depois é de outra pessoa. Então é isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Gente, muito, muito lindo. Vocês não têm noção. Se espantem com a visão. Que lindo. Olha só, minha gente. Muito, muito chique. Aí aqui, ó. Tem essa mesinha. Tem essa mesinha. Que inclusive a gente almoçou aqui. Pra gente lanchar, né? Aí tem, ó. A mesinha pra casal. Tem esse pé de rosa lindo. Tá vendo? Gente, olha só a visão da piscina. Muito, muito linda. Daqui a pouco eu vou descer lá pra baixo pra mostrar pra vocês. Tudo muito lindo. Aí aqui, ó. Gente, eu tô apaixonada por esse escorrimão de madeira. Aí aqui tem... Como é, meu Deus, o nome desse daqui? Varalzinho pra estender as peças da gente. Ó, pra secar. Tipo biquínias, essas coisas. Aí aqui, ó. O corrimão de madeira. Aí aqui tem dois quartos. Aqui já tem outro corrimão subindo pro quarto lá de cima, ó. Que lindo. Aquele dali de cima, gente. A visão, ó. Tudo muito lindo. Eu me apaixonei por isso daqui, gente. É tipo um pé de bananeira. Não sei. É tipo um pé de bananeira. Se vocês souberem o nome, comentem. Muito lindo, tá vendo? Tô encantada, gente. Muito chique. Eu achava isso meio impossível, né? A gente sair pra um lugar assim. E hoje, graças a Deus, a gente tá podendo realizar esse sonho, né? Que isso era meio que impossível pra gente. E graças a Deus, a gente é muito grato, né, amor? Adeus por tudo. A gente nunca imaginou, né? Vir pra uma pousada assim. Quer dizer, a gente nunca imaginou ir pra pousada nenhuma. Imagina essa, né? Com certeza. Tudo muito chique. Agora eu vou mostrar pra vocês a entrada. Qual é? O que foi? Oxente, mas assim desse. Esse meu esposo evita cada coisa. Tem que botucar as coisas, né? É, mas se quebrar, não é se laço. É pra apagar. Não é pra fazer o quê? Gente, olha só. Já estou no lado de fora, né? Da pousada do nosso quarto, no caso. Aí aqui, ó, tem essas mesas pra quando você quer almoçar, pede café da manhã, né, amor? É. Que aqui também serve, tá, gente? É só você pedir e também pra descansar, né? Se você quiser passar uma tardezinha aqui, você fica aqui. Tudo muito lindo, ó. Tem essas... Gente, eu amei. Tudo muito bem rústico, tudo bem chique. É... Bem sofisticado, né? Eu gostei. Aí tem três mesas aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui tem outra, faz quatro. E aqui tem isso daqui, gente. Eu tô encantada. Com o passarinho. É passarinho? Eu nem sei o nome desse passarinho. Ó, gente, que coisa mais linda. Chama ele, amor, vai. Ó, gente. Ó, que bonito que ele tá olhando. Aí o mozão tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês agora a área da piscina, gente. Eu tô encantada. Tudo muito lindo, ó. Tá vendo? Aí tem essas rosinhas. Tudo bem chique. Amei. Amei de verdade. Aí aqui, ó, o pé de rosas que dá no nosso quarto, que fica lá em cima. É. E agora a gente vai... Passa pra vocês a piscina. Aqui, ó, mais. Pé de flor, né? É a mesma florzinha dessa daqui. Isso mesmo. Olha só o quarto que a gente tá. É esse daqui, gente, ó. Com vista pra piscina. Vamos lá, gente. Aqui, ó, piscina. Tem uma pequenininha, que eu acho que é pra criança, né? E tem uma grande, ó. Essa daqui é de criança. Gente, eu tô encantada. Tudo muito chique. Essa daqui é pra mim. Essa daqui é pra tu, amor? Essa é pra mim, que não sei nadar. Fala até vergonha de dizer. E essa daqui, ó, é a piscina grandona, tá vendo? A de adulto. Aí aqui tem essas cadeirinhas aqui, né, amor? Pra gente se sentar... É se sentar, não. Deitar-se. Deita aí, amor. Oxi. Tá indeciso. Qual escolhe ainda? Oxi. Escolheu se essa. Aí aqui, gente, ó, tem a areazinha de churrasco. Gente, tudo muito lindo mesmo. Eu sou louca pra ter um fornil desses daqui, ó. É de linha, né, amor? Isso que se chama, né? É. Ó, gente, tudo muito lindo. Tá vendo? Eu amei, de verdade. Eu acho que eu já falei tudo muito lindo umas dez vezes. Mas, enfim. Eu gostei bastante. É algo bem rústico, sabe? E só tem a gente, né, amor? E o bom, gente, é que hoje só tem a gente. Eu gostei por isso também. No meio da semana. Isso. O pessoal sempre vem o quê? Final de semana, né, amor? Não. E a gente já veio no começo de semana, já nesse intuito de não ter ninguém. Tem menos gente, né? De ter menos gente. Sendo que dessa vez só teve gente. Então, só teve a gente. Então, melhor ainda, né, amor? Essa piscininha aqui, a gente tomando banho, amor. Agora, tu tem que me ensinar a nadar, porque eu não sei. Tu sabe disso, né? Aí, vamos na hora. Vamos agora, chega. Não, eu tô de roupa. Sei não, esse, meu amor, não tem jeito. Olha só, gente, que coisa linda. E aqui, gente, olha só, é a escada. Onde tem degraus, onde vai dar pra visão do nosso quarto. Aí, aqui, ó, tem esses dois jarrinhos de flores, tá vendo? De folha, no caso. Deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês. O mozão já tá aqui no nosso quartinho, abrindo pra entrar. Aí, aqui, ó, tem essa obra de arte aqui que eu achei muito linda. É tipo madeira, gente. Tipo madeira, não. É madeira mesmo. Achei muito lindo. Aí, aqui, ó, tem outro. Tá vendo outro quadrinho? O mozão aqui. E aqui, ó, onde eu tava, que eu mostrei pra vocês ainda agora, né? Aí, aqui, ó, tem esse corrimão lindo, todo de madeira, tá vendo? Aí, aqui, tem mais três quartos, tá vendo? O apartamento cinco, o quatro e o três. Aí, aqui, gente, tem esse corrimão todinho de madeira, tá vendo? Aí, tem outro quarto ali, seis, sete. E aqui, tem outro subindo. Tudo muito lindo. Eu amei. E o bom, gente, que é tudo bem clean. Então, deixa o ambiente mais bonito ainda, porque é tudo clarinho, né, amor? Então, deixa mais bonito. E é isso. Um nome. É. A gente é matuca, a gente não sabe o que é esse nome. É Draca. Draca. Esse daqui já tem outro nome. Caravela. Eu acho que é tipo coisas de, de navio, né, amor? Porque, ó, é barco antigo, né? Navio? É. E é isso, gente. Cheguei no nosso quartinho lindo. Meu Deus do céu, se eu tivesse uma casinha nesse estilo, amorzinho. Ah, Maria, eu acho que eu morri do coração. É bom isso nem acontecer um dia. Gente, é muito, muito lindo. Não, amor. Acho que se acontecer, eu tenho um piripaque, amor. Que lugar bonito, amor. Tu bestinha. Gente, eu tinha visto, né, pelas imagens que a gente descobriu pelo Instagram. Não foi, amor? Inclusive, foi eu que descobri. Aí eu vi, eu disse, ai, que lindo. Mas, gente, pessoalmente é mais lindo ainda. E pra vocês terem noção, foi o lugar mais em conta que a gente encontrou, não foi, amor? Foi. Um dos lugares mais chiques, com valor mais em conta. Porque teve um que a gente encontrou. Que a diária tava o quê? 350, não foi, amor? Foi. A diária. A gente pegou duas diárias. E o rapaz que nos atendeu, super atencioso, a diária, ele fez o quê? Duas diárias, não foi, amor? Por 360, não foi? 360. Duas diárias por 360. No outro, o rapaz tinha feito uma diária por 350. Então, olha só. Duas diárias dá o quê? 700, não é, amor? Tem, tem pousadazinha por aí que é 500 reais cada diária, né? Cada diária, isso mesmo, gente. Essa outra que a gente achou era 350, a diária. Aqui, não. Aqui foi o quê? 100 e pouco, né, amor? A diária? 360, duas. 31. 360, duas diárias. Dividido pra duas dá quanto, amor? Que eu sou péssima na matemática. 180. Então, 180. Então, gente, o lugar muito chique, com um precinho bacana, né, amor? Eu amei, gente. E é isso, gente. A primeira vez que a gente veio é que tá doidinha aqui. E assim, outra. É próximo da praia, né? Gente, bem pertinho da praia. Eu vou gravar vlog pra vocês, tá, gente? Indo pra praia, tudo. Gente, dá pra ir andando. Não precisa nem pegar a motinha da gente. A gente vai andando pra não gastar gasolina, né, amor? A gasolina tá caro. Gente, é bem pertinho mesmo. Então, é isso, gente. Tô muito feliz e grata a Deus, porque... Isso daqui parecia impossível, né, amor? Pra nós. A gente tá vivendo um sonho, né? É, e graças a Deus a gente tá conseguindo realizar essas coisas. A gente nem imaginava vir pra um lugar desse, né? A gente não imaginava nem pra pousada. Imagina pra um lugar desse. Pra muitos, isso aqui é besteira, né? Mas pra gente... Pra gente, isso aqui é muito. Porque isso aqui não acontecia nem em sonho, gente. Sério mesmo. Muita gente pode dizer, ah, é Daiane com frescura. Não, gente. É porque a gente nunca imaginou mesmo isso acontecer com a gente. Então, é a primeira vez que a gente sai também, né, amor? A gente nunca saiu. Fizemos oito anos de casada. A gente nunca saiu pra lugar nenhum. E graças a Deus, hoje a gente tá comemorando. Só nós dois, né, mozinha? Quando tiver o nenenzinho, ó. Já tem a caminha do nenenzinho também, mozão. Tem ali, né? Então, é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Desse tour. Vocês estavam me pedindo bastante. Misericórdia, gente. Foi o vídeo mais pedido. Dá e grava como que é aí. A gente quer ver. Então, gravei. Gravei tudo bem detalhadozinho. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Gente, eu também vou deixar o contato, tá? Da pousada. Aí, abaixo, na descrição. Não foi parceria, não, tá, gente? Foi a gente que pagou. Mas o atendimento foi tão bom que merece a divulgação. Né, moço? Então, vou deixar o contato dele aqui abaixo do vídeo, tá bom? Quem tiver interesse, é só entrar em contato com o Eduardo.